Trabalho de domingo a domingo, eu trabalho em dois empregos. Eu olho uma churrascaria das 10h30 às 3h da tarde e entro lá às 7h da noite até à meia-noite. Eu faço dois serviços para cuidar bem da minha família. Eu não queria isso. Se voltasse hoje, eu queria morrer no lugar dele. Seumar Pereira da Silva, de 46 anos, disse que não teve a intenção de matar o jovem, que proibiu o morador de rua de entrar na farmácia e acabou em conflito com a vítima. Teve a discussão por causa que ele ficava lá nos locais pedindo fraude, leite para as pessoas, incomodando o estabelecimento. E eu falava para todo mundo, todo mundo saía. Só ele que sempre resistiu. Foi onde ele falou para mim que de hoje você não escapa. E aí eu falei assim, mas por que você está falando isso? Ele falou assim, porque você pega muito no meu pé, eu não posso fazer nada. Eu falei, não, vai para o outro canto, você vai fazer aqui no meu trabalho. Nas imagens gravadas por uma testemunha, é possível ver quando o segurança começa a discussão. O jovem fica parado, com os braços cruzados. Em seguida, é agredido e jogado na calçada. Uma pessoa tenta impedir, mas Seumar segura a vítima pela perna e dá a facada. Danilo Gomes Souza do Amaral, de 19 anos, nem chegou a ser socorrido. Morreu ali mesmo, na porta da farmácia. Eu olhei assim, eu falei, eu não vejo nem sangue, nem tem segmentado, talvez só feriu. Vamos esperar a justiça, né? Ver o que acontece. A mulher que aparece nas imagens do circuito de segurança da drogaria, prestou depoimento nesta quarta-feira. Disse que Danilo pediu para que ela comprasse uma lata de leite em pó para ele. A mulher entrou na farmácia enquanto o jovem a esperava do lado de fora. A testemunha que aparece nas imagens de câmara de segurança, tentando defender a vítima, nos informou aqui na delegacia que ela se encontrou com a vítima próximo da farmácia e a vítima pediu que ela comprasse um leite para a filha dele. Então os dois se dirigiram à farmácia e ela com a intenção de comprar o leite para ele. E o vigilante não deixou que ele adentrasse. Segundo a testemunha, Danilo era conhecido na região. Estava sempre perto do comércio, pedindo dinheiro e comida para os filhos. Já Selmar disse que trabalhava na farmácia havia dez meses. O trabalho dele era espantar usuários de droga e moradores de rua dos comércios. Ele disse que era registrado como vigilante, mas não fez nenhum curso para exercer a profissão. Então não poderia estar armado. Ele disse que andava com a faca porque era ameaçado na rua. Na minha orientação não lá, sem nada. Ele foi contratado com o serviço de segurança, foi contratado com o vítima, com o apoio. Para a delegada do caso, Selmar teve sim a intenção de matar. Ele teve a intenção de matar, as imagens são nítidas, ele desfere uma facada no peito da vítima. O segurança que usava uma camiseta da polícia militar disse que toma remédios controlados. E que não foi a primeira vez que se envolve em brigas com moradores de rua. Alguma outra vez você levou a faca para o seu trabalho? Não, a faca sempre ficava dentro do carro. Eu comprei ela tem quatro meses, através de ameaças. Eu comecei a receber ameaça, terça-feira passada eu tomei uma faca de um, que ele me ameaçou, mas eu tomei só na bicuda, no pé, né? Estava de coturno e a faca era faquinha de mesa e deu para mim tomar sem puxar a minha. Segurei a minha, mas não puxei. Porque ele ameaçou e puxou a faca para mim e infelizmente eu tive que reagir, mas não puxei a minha. Isso já tinha acontecido uma outra vez? É, aconteceu terça-feira passada. Ele que não tinha passagens pela polícia foi preso em flagrante. Vai responder por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil ou torpe e impossibilidade de defesa da vítima.